Faz um trezinho aí, faz um trezinho Só que vivem com seus amigos hoje Bota a mão pra cima, por favor Faz um trezinho na batedeira, isso Prepara o trezinho Prepara o trezinho Aí ó, o link tá na pil Olhou, desceu, parou, subiu Ó, faz a batedeira de latinho 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 Faz a batedeira de latinho, caralho Faz a batedeira de latinho Faz a batedeira de latinho Faz a batedeira, batedeira, vai lá, vai lá, vai lá, vai, mãe Faz a batedeira, vai na batedeira Vai na batedeira, 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 batedeira Eita, desgrama! Faz a batedeira de ladinho Faz a batedeira de ladinho Faz a batedeira de ladinho Vindo swing, ei! Tá falando a parada diferenciada Geral tá fazendo Pô, barzinho é gostoso, é só bater povo Esse é o movimento Tá falando a parada diferenciada Geral tá fazendo Pô, barzinho é gostoso Esse é o movimento Você quer aprender A mulher que não fazia a batedeira Nunca mais vai fazer amor na vida Aponta pra sua amiga que nunca mais namorou Aponta pra ela Fala assim, calhada Encalhada O link tá na bio Olhou, desceu, parou, subiu Ó, faz a batedeira de ladinho Faz a batedeira de ladinho Hoje é nova, chove Faz a batedeira de ladinho Ó, faz a batedeira de ladinho Faz a batedeira de ladinho Não para não ver Vai, 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 vai Uh, faz a batedeira de ladinho A batedeira de ladinho Ó, faz a batedeira de ladinho Faz a batedeira de ladinho Faz a batedeira de ladinho Você quer aprender É, 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 é